Fala turma, boa tarde! Estamos aqui em Limeira Na casa do campeão dos campeões Deu o mar Lambeu todas as modalidades esse ano aí, ó Fiz o Martins Presente que tá levando aí, ó Fenômeno Aí que luxo, luxo A estrutura do homem aí, ó Pera um pouquinho aqui pra ele poder guardar as crianças Pra vocês poderem olhar aí, ó Mandar um alô aí pro G. Torres Pombal Invicta De Portugal, direto pra Minas Aí Torres, onde é que vai buscar aí os reforços aí pra Voar em nova contagem aí, hein Acabar de espombar o rápido aí que a turma já tá ansiosa, hein, porra Final de semana estamos fazendo um passeio aqui em Limeira Entrega dos troféus do homem aqui, ó Presta atenção na partilheira, gente, ó Olha aí, ó Só luxo, luxo Campeão de velocidade, meio fundo, fundo, campeão de filhote Essa temporada aí, ele fez a triplice coroa aqui, ó Em Limeira Pra completar aí, campeão geral, tá? Vai ver o mar aí, ó De Limeira Vamos agradecer também aí pela oportunidade de nos receber aqui, ó Direto de Congonhas, Minas Gerais Aonde lá você não gasta, você investe Aí, ó, o homem foi lá, fez um investimento pesado em Minas, lá em Congonhas Os poucos tá buscando resultado aí no tempo de Deus Olha aqui o atalho do cara, ó Vem investir também em pombo-correio de qualidade também Pode entrar em contato com ele aí, ó Olha a estrutura do cara, ó Fenômeno, fenômeno Olha aí, olha a estrutura aí, ó Que atalho bonito também, ó Agradecer a esses rapazes todos que receberam o nosso bem aqui na cidade de Limeira E na oportunidade, todo mundo vem cá também pra conhecer Que eles abraçam a gente aqui, tá? Agora vocês vão conhecer a cara do campeão Viu, Marlimê? Cara do campeão Lúcio, Lúcio Salve, Marcio Manda o telefone aí pra galera aí de fora aí, ó Brasil inteiro aí Se quiser entrar em contato com você, pode adquirir bons pombo-correios aí, ó Vamos, salve aí É 019 981-94-4851 Primeira São Paulo Primeira São Paulo aí Primeira São Paulo aí Mostrar aqui igual os reprodutores aqui, ó Agora ele tá acabando com a choca já, graças a Deus que é fio demais Puta que pariu Vamos vender o pombo aí pra... O Brasil inteiro aí, ó O Brasil inteiro aí, viu gente Olha aí, ó Fala muito da linhagem não Qualquer mão vocês ligam pra ele aí Tem um telefone no zap No... Pelo mandão aí, ó Mas é só luxo-luxo Faz sócio com... Sociedade também aí Com... Almeida também De São Paulo Fez um investimento pesado lá em Congonhas também com o Junson Baços Também campeão da Copa Vamos pra cima, hein Deus abençoe aí E vambora, né Que vem nós estamos de volta aí Um abraço aí, ó Como é que é, Vim? Luxo-luxo? Só luxo Só luxo Tudo nosso na Adela Olha o clismo aí, ó Bigodinho, mais um bigodinho Prepara a barba, turma Porque o clismo tá levando as novidades aí pra Congonhas também, hein Vamos ver o que dá Aí, ó Fechar com chave de ouro Bicho voando, ó aí Essa é a primeira remessa de filhote Vamos ver Quem gostar aí dá um joinha no link aí depois, ó Anderson Oliveira Filmação, chiclete, Congonhas Minas Tudo nosso? Tudo nosso Nada delas Aí, ó Nós estamos cinco dias na casa do cara Só comendo picanha, tomando whisky Cerveja gelada Ó Filhotada Já cortando a dezoita Aô potência Ó Vai fechar o vano aqui bonito, ó Vamos pro correio A máquina de voar Um abraço aí Deus abençoe a todos aí Vamos pra cima na temporada 2020, hein Ó Esticou, esticou Sumiu, sumiu, ó Um abraço Dá até um zoom pra ver se dá pra ver os bichos Ó Aô Potência Conhece, tá? Um abraço Deus abençoe Filhotada aí Fui Só na ponta da asa Olha a cara do homem aí É o primeiro mundo, tá? É o primeiro mundo Vamos fechar com a chave de ouro, ó Ó É troféu que não acaba mais Ó Aô Chechênia É o primeiro mundo É o primeiro mundo É o primeiro mundo É o primeiro mundo